Questão de número 8. Pessoal, antes, dá um cursa aí no meu vídeo, se inscreva no meu canal e quando você assistir o vídeo, se você gostar, compartilhe com seus coleguinhas, tá bom? Questão de número 8. Marcos desenhou um polígono cujos verdes são os pontos A, B, C, D, E e F. Quantos lados tem o polígono que Marcos desenhou? Qual o nome desse polígono? Então, pra gente descobrir qual polígono que ele desenhou, vamos tentar fazer, ó. Ele tem A, B, C, D, E, F de vértice, né? 3, 6, 6 vértices. Lembra do bloquete? A gente pode desenhar o polígono de Marcos, de 6 lados, como o bloquete. Vocês vão utilizar a régua de vocês aí, tá? A tia Bel está sem régua. Então, é só vocês unir os pontinhos e fazer aí o polígono, né? Ficou meio tortinho aqui. Mas o Marcos fez esse, ó. A, B, C, D, E e F. Foi esse o desenho que ele fez. Aí, quer saber, ó, quantos lados tem o polígono que Marcos desenhou? Quantos lados, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Possui seis lados. Possui seis lados. Aí, pergunta assim, ó. Qual o nome desse polígono? Vocês se lembram do nome do polígono de seis lados? Olha na tabela de vocês aí, tá? Mas se chama, se chama hexágono, tá bom? Vamos para a próxima questão. O que é o livro? Tipo. Bem, pastor significativo.